Pessoal, vocês viram o áudio que vazou do Alcolumbre, meu amigo? Olha só as tripas do governo sendo expostas na televisão. Que coisa, hein? É a coisa mais clara de como funciona a engrenagem lá no governo. Não acha que é só ele, não. Todo mundo lá faz isso. Mas enfim, vamos ver esse áudio, vamos entender o que estava acontecendo. O contexto disso na indicação do André Mendonça para o STF. Vamos falar também sobre a PEC de aumento do número de vagas do STF e da questão do Paulo Guedes com o offshore dele, que saiu documento dizendo que ele, na verdade, não tem ligação mais com o offshore, não é mais presidente do offshore. Vamos entender esse assunto. Essas notícias que eu vou falar aqui foram sugeridas por Fábio RJ. Saudade da Skol por R$ 1,00 na praia. Atropelo comunistas com minha variante. Eu invento os nomes das operações da PF. Cid 1318, Gregorz, Brezek Vjefzik, Tia Kervara, impressora do Paulo Guedes, Açúcar Azulado e Silar. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a vocês que estão assistindo nossos vídeos por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vazou esse áudio ontem pela revista Veja. Aliás, isso é uma outra observação que deve ser feita. A revista Veja acabou de abandonar totalmente a oposição a Bolsonaro e dá pra entender que talvez esteja querendo algum apoio do governo. Olha que coisa interessante isso. Porque isso mostra uma quebra nesse paradigma aí da mídia tradicional totalmente contra o Bolsonaro. Parece que nessa guerra contra o Bolsonaro, algumas mídias já estão começando a voltar atrás. Vamos entender. Vamos ver como é que essa coisa vai seguir aí pra frente. Se isso realmente vai se confirmar, né? Primeiro teve aquela entrevista com o Bolsonaro, que foi uma entrevista não chapa branca, né? Fez várias perguntas difíceis ali, né? Mas, no final das contas, foi uma entrevista honesta, pelo menos, né? Inclusive, a Veja foi muito criticada pelo pessoal da esquerda por isso. Como assim você tratando o Bolsonaro como gente? Não pode, né? Mas o fato deles terem adotado essa linha pode indicar realmente uma mudança de posicionamento neles. E pior, quebrar esse bloqueio da mídia tradicional que tá todo em peso contra Bolsonaro, né? Pois bem, a Veja, então, obteve esse áudio que foi gravado pela própria... Como é que é o nome da menina? A funcionária do TRAP é Tatieli. E é um áudio grande, são 15 minutos em que eles discutem. Parece que ela é amante de um desembargador lá da Gilberto Pinheiro, que é o desembargador do Tribunal de Justiça da Amapá. E havia um acordo ali com o Alcolumbre e coisa e tal. E ela ganharia um salário bruto de 6 mil reais. Mas como ela não precisaria nem chegar, nem ir trabalhar, ela receberia apenas 5 mil livre, né? Porque aí desconto imposto, não sei o que lá, ela recebe 5 mil livre. Olha que coisa, como é que funciona esse negócio, né? E aí você vê pra que servem esses cargos de confiança, esses gabinetes de desembargador. Aí você acha só lá, ah não, caramba, o TJ da Amapá deve ser muito ruim, né? Lá tem muita corrupção, olha que absurdo. Não, meu amigo, isso é em tudo quanto é lugar. Governo é uma máquina pra ajudar o pessoal que tá no governo. Não serve pra nada além disso. Se você achou em algum momento da sua vida que o governo servia pra alguma coisa, ia ajudar alguém, ia fazer alguma coisa de bom pela sociedade, não, o governo é uma entidade maligna que rouba a sociedade para dar dinheiro para os seus. Pra dar dinheiro pros políticos, pros funcionários públicos de alto escalão. Vê aqui o caso, né? Desembargador, não sei o que lá, o senador do Amapá. E é isso aí. É uma máquina pra roubar a gente, roubar o indivíduo, pra sustentar esse pessoal. Aí fica o desembargador lá, deve ser um velho feio pra caralho, pegou uma gatinha lá estagiária no TJ, tava comendo a menina, e aí pronto, arrumou 5 mil por mês pra ela. Olha que vida maneira, né? Você acha que ele ia dar o dinheiro dele pra ela? Não, lógico que não, o Estado tá aí pra isso, né? E provavelmente pra evitar acusações de nepotismo, esse tipo de coisa, eles fizeram um emprego cruzado. Porque o próprio Alcolumbre fala no meio da gravação, né? Que a Liana vai ganhar também a mesma coisa, né? Ou seja, quando desconta é o que tu recebe. A Liana é a mulher do Alcolumbre, que tá também no esquema. Ou seja, também recebe lá no tribunal de Odomapá, sem fazer porcaria nenhuma. E como estão essas duas, tem 300 mil ali também, nos tribunais do Brasil todo, desse jeito, exatamente assim. E por que isso acontece com tanta facilidade dentro dos tribunais? Porque, pensa bem, os tribunais é onde tá a justiça. Alguém vai entrar na justiça contra o desembargador, aquilo ali tem um corporativismo enorme, a coisa não vai prosperar, tá mais arriscado. A pessoa que fez a acusação se dar mal, entendeu? Então, no final, é isso. Eu vou tocar pra vocês um trechinho só do áudio. O áudio é enorme, são 15 minutos de áudio. Falo um monte de coisa. Mas só pra gente ficar com o registro aqui desse trechinho que ela fala do carro. É isso aqui mesmo. Compra um carro pra mim? Claro. Lógico. Tu tem que somar, assim, 5 mil que tu tem por mês comigo. Isso. O que tu pode dizer assim pra mim, Davi? Deixa eu te perguntar. Teria como você fazer da seguinte maneira? Porque, por exemplo, tivesse um terceiro... Tem. Né? E férias? Tem. Então, daí a gente negociaria essa situação, porque eu não posso... Porque agora, hoje, eu vou pagar aluguel, mas minha vida mudou completamente. Não, eu sei. A partir de agora. Não, mas tu tem esse crédito. Eu falei pra ele. Quando chegar no final do ano, a gente acerta o crédito. Aí, deixa eu te perguntar. Aí não teria como você pegar, no caso, esses créditos, que no caso teria como final do ano. Você tiraria um carro pra mim? Tem, meu amor. Então. Só que o que acontece? Se você pegar... Ah, mas eu... Você tiraria um carro pra mim? Claro, meu amor. Tem, meu amor. Lógico. O que aconteceu aqui? Por que ela tá falando que a vida dela mudou? Porque o marido dela descobriu a traição dela com o desembargador e se separou dela. Então, ela ficou meio que na merda, sem ter pra onde ir, né? E aí, ela tá pedindo um carro pro Colúmbrico. Lógico. Não, tranquilo. Olha que coisa, né, meu amigo? Foi gravado por ela mesma a conversa e chegou na revista, na Veja, e a Veja publicou. É curioso como o resto da grande mídia, da mídia tradicional, não deu muita atenção a isso. Lógico. Isso daqui é alguma coisa que ajuda Bolsonaro, não é alguma coisa que seja contra Bolsonaro, então não tem por que mostrar isso daí, né? Mas isso daí, você pode ter certeza. A justiça brasileira é dos órgãos mais corruptos que existem nesse país. Se você acha que é só o STF que é corrupto, não. A justiça inteira, a justiça estatal, não existe. Como faz parte do Estado, acaba dando, acaba servindo da mesma forma que o resto do Estado, apenas para roubar as pessoas e distribuir esse dinheiro entre os amigos do governo, entre os amigos lá que estão do próprio tribunal, né? E veja, justiça não tem nada a ver com partido no governo, não tem eleição na justiça. O pessoal fica lá pra sempre. É uma festa esse troço. Bom, e inclusive agora a gente ficou sabendo que, eu não sei se uma coisa tá ligada à outra ou não, mas Bolsonaro estava sendo chantageado por Davi Alcolumbre para fazer marcar a sabatina do André Mendonça. Vocês sabem, o Marco Aurélio Melo se aposentou do STF em julho, o Bolsonaro indicou o André Mendonça, o próximo passo seria o Senado marcar a sabatina do André Mendonça e, fazendo a sabatina, ele assumiria uma vaga no STF. Não é grandes coisas, duas vagas indicadas por Bolsonaro, os próprios nomes não são pessoas que enchem o coração de calor, mas, no final das contas, não deixa de ser tirar dois lulistas, dois PSDBistas lá do STF, o que sempre é uma coisa positiva, né? Então, no final das contas, seria bom pro Bolsonaro a indicação do André Mendonça, faz parte dos planos dele. Agora, a questão toda é, quem tá embarreirando esse negócio é o Davi Alcolumbre, que deveria marcar essa sabatina e não marca. E o Bolsonaro deixou claro que ele tá sendo chantageado nessa questão, né? Falando que chegam recados, a gente resolve CPI, a gente resolve tudo, me dê a vaga no Supremo, ou não sei o que lá, e parece que há um mês atrás, numa reunião com lideranças Alcolumbre, queria nomear um aliado para o Ministério mais uma cota de um bilhão em emendas parlamentares. É o que eu falo pra vocês, vocês acham que é diferente o resto das coisas? Não, é tudo assim, tudo no governo funciona dessa forma. É troca de favor, é pedido de dinheiro, é pedido de vaga, é esse tipo de coisa. É cada um querendo jogar o joguinho de aumentar o seu poder sobre a população, roubar mais os indivíduos, em troca de tentar fazer alguma coisa pras outras pessoas também. Mas não pro povo, esquece povo. Esse pessoal não tá nem aí pra povo, pra Brasil, indivíduo, economia, foda-se. Veja, eles se importam com a economia porque a economia eles sabem que se a economia estiver boa, Bolsonaro se reelege. Se ela estiver ruim, ele tem uma chance de não se reeleger. Isso é o que significa economia pra eles. Você acha que eles se preocupam com a economia pelo povo em si? Não tô nem aí pra isso, cara. Enfim, e pode ser agora, se isso daqui foi jogado do Bolsonaro com a veja, eu achei ótimo. Excelente. Deu um tapa no Alcolumbre e um tapa que vai doer, tá? Porque o Alcolumbre, pra quem não sabe, ele se candidata à reeleição ao Senado do Amapá ano que vem. Essa conversa, meu amigo, vai atrapalhar os planos do cara. Então, é uma coisa que realmente ele tá tentando se botar, tentando seguir os passos do Renan Calheiros sem ter a malandragem que o Renan Calheiros tem, né? Enfim. Até o Fux já tá entrando no esquema querendo que faça logo a sabatina do André Mendonça. Vocês sabem, o André Mendonça, isso é até um fator de descontentamento de muita gente que apoia Bolsonaro, que é o fato do André Mendonça ser bem visto pelo STF, né? O André Mendonça é amigo do Dias Toffoli, o Fux também gosta dele, tem um monte de gente lá no STF que gosta do cara. Então, é aquele negócio. Mas é o que eu falo pra vocês, o importante desse troço é a renovação, porque essa é a única forma de mudar o STF. Não tem outra forma, não é de impeachment, é de ministro, não tem outra forma. Então, e também, olha só, o Pacheco também tá cobrando ao Columbre, vocês sabem, eu falei pra vocês, eu dei a notícia aqui, que na conversa do Alcolumbre com o Pacheco, vocês sabem, eles são aliados políticos, o Alcolumbre teria prometido pautar a sabatina entre 18 e 22 de outubro. Vamos ver se acontece. 18 e 22 de outubro, é sem ser essa semana que vem aqui a outra. Vamos ver se isso acontece de fato, mas realmente a pressão sobre o Alcolumbre tá ficando grande. Você pode saber. Agora, eu tava falando aqui que a única alternativa para o STF é a substituição dos membros, mas o pessoal desengavetou uma coisa aqui que eu não sei quais são as chances disso passar. Acho poucas chances, né? Existia um projeto da Luísa Erundina lá do início do governo do PT, quando o PT tinha o problema que o Bolsonaro tem hoje de ter um STF que era contrário às políticas dele, então eles queriam fazer o quê? Eles queriam substituir os membros do STF, e não poderiam substituir, não tinha jeito. O que foi proposto na época pela Erundina? Aumentar de 11 para 15 cadeiras no STF, né? É uma medida que você permite que Bolsonaro indique mais quatro ministros agora, e aí formaria já uma maioria nessa Câmara, né? Porque ele já teria seis ministros, não daria uma maioria, maioria, mas já daria uma parte pelo menos equiparável. Você deixaria de ter a situação que você tem hoje, que é um STF inteiro lulista, né? Enfim, as chances disso passar são pequenas, tá? Não acredito que vai passar, e se passar, não vai passar a tempo da eleição de 2022. Agora, se Bolsonaro se reeleger em 2022, a coisa muda de figura. Muda de figura por dois aspectos. Primeiro, porque ele vai poder indicar mais duas pessoas logo no primeiro ano, 2023, então ele vai poder indicar mais duas pessoas para o STF, e daí ele teria já quatro vagas das 11, já ficaria 4 a 7, ainda em desvantagem, mas daí, se você aumentar para 15, ele já passaria a ter a maioria, porque ficariam 8 a 7. Enfim, e aí, no segundo mandato, com mais quatro anos pela frente, isso já começa a ter uma chance de acontecer. Seria uma coisa muito bacana, porque permitiria, finalmente, passar medidas a favor do uso de armas pelas pessoas. Porque, do jeito que está hoje, com esse STF que está aí, nunca vai passar nada. Bolsonaro pode fazer à medida que ele quiser, fazer a lei que ele quiser. O Congresso pode fazer a lei que quiser, derrubar estatuto. Não adianta, o STF não vai deixar passar. Esse processo é um pouco maior, na verdade, não é só aumento de vagas, ele muda algumas coisas sobre como são indicados os ministros. Tem um monte de mudanças aqui. O relator é o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Ele vai ver a forma final disso daí. Enfim, é uma saída aqui. Essa saída é possível também. Aumento do número de cadeiras no STF. O grande problema desse tipo de saída é só que é uma arma que pode ser usada pelos dois lados. Então, em tese, Lula voltando em 2026, ou alguém da esquerda voltando em 2026, em 2026 Lula já vai estar morto já, né? Porra, caramba, bicho. Pelo amor de Deus, já basta o Sarney que não morre, né? O Lula tem que morrer também um dia. Mas, enfim, em 2026, voltando alguém da esquerda, aí pode aumentar pra, sei lá, 23 cadeiras no STF. Daqui a pouco a gente tá com uns 6 mil juízes no STF. Virou um descontrole completo, né? Mas, enfim, o aumento do número de ministros no STF é só uma parte da proposta. Ela tem um monte de outras coisas, um monte de outros pontos sobre como indicar juízes, como o prazo pro juízes deixa de ser vitalício, deixa de ser até aposentadoria, passa a ser por 15 anos. Então, você começa a ter um monte de mudanças aí, que são mudanças que eu acho positivas, no final das contas, pra minimizar o poder do STF. Porque, como a gente tá vendo, o fato é que o STF virou o Luís XVI, a Maria Antonieta, nosso império aqui. Ou seja, eles mandam e desmandam em todo mundo, sem ter sido eleitos. E, realmente, é um absurdo completo essa forma, né? Aquele negócio que eu falo pra vocês, né? Na verdade, não tem jeito, aquela regra de aço, né? Sempre vai ter alguém que vai mandar em todo mundo. Sempre vai ter desequilíbrio quando você tem uma hierarquia. Não tem jeito. A única saída é a informação descentralizada, é a sociedade de leis privadas. Bom, e falando ainda sobre o governo Bolsonaro especificamente, é lógico que aquele vazamento do Pandora Papers ia fazer o pessoal tentar isolar o Guedes, ameaçar reformas e coisa e tal. Mas, sinceramente, aquilo ali é tão montanha de nada que eu não acredito que tenha influência. Eu acharia até positivo. E, por exemplo, eles estão falando aqui que a reforma do imposto de renda, a taxação de lucros e dividendos e coisa e tal, tá parada porque o Guedes agora não tem mais poder de negociação, não sei o que lá. Eu não sei se vai parar não, porque esse pessoal sempre quer roubar mais dinheiro das pessoas e ter mais dinheiro no governo significa roubar mais dinheiro das pessoas. Mais imposto. Eles vão acabar aceitando esse troço porque é interesse deles também. O que eles vão fazer? Certamente o que deve ter? Certamente é uma pressão muito grande pra tentar trocar o cara. Não acredito que aconteça. Como eu falei pra vocês, o Guedes é fundamental pro Bolsonaro. Para Bolsonaro é fundamental a economia até o ano que vem. E pra economia estar bem, ele precisa manter o Paulo Guedes, trocar ele por qualquer pessoa, até que seja por uma pessoa boa também, liberal e coisa e tal, vai dar margem à desconfiança no mercado. E além disso, chegou aqui, circulou ontem até pelo antagonista, uma carta do Trust lá que o Paulo Guedes tem, mostrando que ele saiu do Trust em dezembro de 2018, ou seja, antes de assumir o governo, ele se desligou do Trust. Ele investiu dinheiro, o dinheiro tá lá investido, mas ele não tem mais nenhuma ligação com a empresa, o que certamente é uma coisa que... Mas aquilo que eu falei pra vocês, isso aqui já era uma montanha de nada, isso aqui já não tinha nada de fato, e realmente é só mesmo a muita força da oposição pra tentar fazer isso sair do lugar, né? Tentar atingir o Guedes. Muito pouco provável. Enfim, a minha expectativa aqui com o Guedes é que não mude nada, que ele continue e coisa e tal. Agora, realmente, se conseguir não aprovar essas reformas tributárias, seria ótimo. Reforma tributária é sempre ruim, sempre aumenta o imposto, não tem essa não. Bom, e finalmente, só pra terminar aqui, rapidinho, falar sobre uma pesquisa feita em Minas Gerais pela CAST, aquela mesma consultoria, Datacast, que é a mesma consultoria que falou que o Lula era o preferido da população brasileira para combater a corrupção, olha que coisa. Fizeram um voto, uma pesquisa eleitoral, apenas em Minas Gerais, tá? A diferença é essa. Na pesquisa que eles fizeram no país todo, o Lula tá na frente de Bolsonaro, mas nessa pesquisa, apenas em Minas Gerais, Bolsonaro ganha em todas as disputas com Lula, inclusive com variações e coisa e tal. Algumas coisas chamam atenção aqui, né? O fato de que Romeu Zema tá bem lá em Minas, se ele se candidatar para presidente, ele ganha até do Ciro Gomes e coisa e tal, só fica atrás de Bolsonaro e Lula mesmo, e isso é um bom indicador, porque eu acho que provavelmente o Zema vai se candidatar à reeleição em Minas. E isso significa que ele tá sendo bem visto lá, ele deve ganhar a reeleição, né? E outra coisa interessante desse quadro é que, lembra, isso aqui é só em Minas Gerais, isso aqui não conta para o país todo. Mas em todas as eleições, desde a redemocratização, quem ganhou em Minas, meu amigo, ganhou a presidência. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.